Você deve estar dormindo agora, né? Que nesse final de semana você estava no barco, né? Curtindo, bebendo um drinkzinho, dançando, né? Comigo não tem isso não, cara. Comigo não está tendo isso. Estou me dedicando muito, 200%. Eu vou chocar o mundo, pode anotar o que eu estou falando. Então não fica esperando não. Você vai pegar moleza, você não vai pegar moleza não, tá? Só estou te dando esse recado aí. Anota o que eu estou te falando. Sábado e domingo eu também treino, tá? Não fico no final de semana em barco dos outros não, tá? Então sai dos barcos, sai de curtição, beber drink, curtir, fazer dancinha. Esquece isso. Meu negócio é sério. Vou arrancar a sua cabeça e vou chocar o mundo em 2024. E está até legal isso. Você coloca aí a galera que você já lutou, já fez seu nome, né? Seu nome parou comigo. Sua fila vai parar de andar comigo em 2024. Eu vou chocar o mundo. Pode anotar o que eu estou te falando. Anota o que eu estou te falando. Mano, guarda esse vídeo. Filma a tela. Grava a tela aí. Anota esse vídeo. Eu vou chocar o mundo. E depois ainda vou desafiar o Jake Paul ou o Logan Paul. Pode anotar o que eu estou falando. Você viu nos stories anteriores aí, né? Que eu sou bem relacionado, conheço a galera. Morei quatro anos em Las Vegas. Ando com os caras. Os caras estão treinando o Jake Paul ou o Logan Paul. É o próximo passo. Primeiro eu vou chocar você. Para parar essas conversas fiadas aí. E adeus. Sua fila para onde eu não. Eu vou te aposentar. Eu que vou te aposentar, papai. Sua aposentadoria vai ficar comigo. Vai parar em mim. Certo? Eu vou te aposentar. Pode anotar o que eu estou te falando. Eu vou chocar o mundo. O foguete vai te pegar, rapaz.